Olá, meus amados, sejam bem-vindos a mais um programa Sopro de Deus aqui na TV Evangelizar. Eu quero levar vocês agora a cinco programas. Será uma série de orações clamando pelas chagas de Jesus. Eu sou o Tony Alisson e esse aqui é o nosso programa de oração, de música, formação. Mergulho também na Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. E vamos cantar, vamos clamar por cada chaga das cinco chagas de Jesus. Nós aqui na TV Evangelizar, que temos essa devoção profunda às santas chagas de Jesus, fomos ensinados pelo padre Reginaldo Monsorte. E eu trago aqui também no programa uma oração com o padre Reginaldo Monsorte. Ele que fez a oração e nós vamos orar, essa oração profunda e bela. Então vamos cantar? Deus colocou no meu coração uma música que fala sobre o sangue de Jesus. Eu gostaria de cantá-la com vocês durante esses cinco dias, onde nós vamos clamar o poder de Jesus que emana das suas chagas. Vamos lá? A tua mão que fez o mar se abrir A mesma mão que a Pedro levantou A tua mão que expulsa todo o mal A mesma mão que cura toda a dor Foi essa mão que fez a tempestade acalmar A mesma mão pregada numa cruz por mim Eu quero o poder das mãos de Deus Tocando em mim pra me curar As preciosas mãos de Deus As preciosas mãos do Deus que me salvou O preciosas mãos do Deus que me salvou O precioso sangue daquele que me amou Eu quero o poder das mãos de Deus Tocando em mim pra me curar As preciosas mãos do Deus que me salvou O precioso sangue daquele que me amou Precioso sangue daquele que me amou Eu quero o poder das mãos de Deus E a primeira chaga que nós vamos partilhar É a chaga da mão direita de Jesus Mão essa que foi transpassada Pelos cravos, pelos pregos E saiu sangue Que sangue que é esse? É o sangue precioso de Jesus Sangue que traz cura, que traz libertação Como diz a palavra de Deus Por suas chagas fomos curados Por suas chagas fomos sarados Eu e você somos curados pelo poder que emana Da chaga da mão direita de Jesus Então quero te convidar a aclamar junto comigo Senhor, toca a minha vida Toca a minha família Com a tua mão direita Com a tua mão poderosa A tua destra A tua destra, Senhor Sua mão que foi perfurada Chagada Saiu sangue Tinha muita dor Que através desta mão, Senhor O Senhor venha curar as nossas vidas Nossas famílias Venha curar todas as situações De enfermidade física Enfermidade mental Doenças espirituais Traz o poder Da sua mão direita Sobre todos nós Sobre todas as situações Que nós estamos vivendo, Senhor Nós te pedimos Em teu santo nome E agora eu vou fazer essa oração E você vai repetindo comigo Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As chagas do nosso corpo E da nossa alma Senhor Jesus Coloque em vossas santas chagas Todos os enfermos Especialmente as pessoas Que estão com este vírus terrível Vós que pela vossa palavra E pelo toque da sua mão direita Curaste o cego O paralítico O leproso E tantos outros doentes Animados pela fé Nós também estamos aqui Suplicando Por todos os enfermos Por todos os enfermos Quero te entregar, Senhor Todos os doentes Que estão assistindo agora Pela TV Evangelizar Seja nos hospitais Nas macas Nas casas Toca, Senhor Com o poder Da sua mão direita Pedimos, Senhor Que por vossa chaga O Senhor venha curar Os corações angustiados E libertar Todos da depressão Dá, Senhor Por vossas chagas A perseverança Na oração Apesar do desânimo Próprio da doença Pedimos, Senhor Que o poder Da sua chaga Da mão direita Venha trazer cura E libertação Para cada um De nós Tudo isso Nós te pedimos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Deus te abençoe Esse foi mais um programa Sopro De Deus Aqui na TV Evangelizar A gente se vê No próximo programa Com mais uma chaga Onde nós vamos Clamar o poder Desta chaga Preciosa de Jesus Para curar As nossas vidas Beijo no seu coração E até o próximo Beijo no seu coração Um abraço Tchau Sous-Tenis